E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Eu sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular LG K12 Plus. A dica é como você alterar o toque de chamada, notificação e vibração aqui no seu celular. Você vai abrir aqui a opção de ajustes e vai vir em som. Dentro de som, você tem aqui o toque para o chip 1 e o toque para o chip 2. Vamos definir eles aqui. Vou aumentar um pouco o som e vamos lá. Ele vem nesse padrão que é o Light is Good. Aí você pode escolher outros. Tem várias opções. Vou escolher esse aqui. Então, para o chip 1, ele vai tocar com esse aqui. Para o chip 2, vamos escolher algum outro. Esse aqui. Então, vou escolher esse segundo aqui. Toda vez que tocar no chip 2, ele é nesse. Então, eu tenho estas opções de toques aqui. Ou posso clicar no mais. Olha o mais lá em cima. E a partir do mais, escolher a faixa de uma música, escolher uma música. Eu tenho estas opções. Não vou fazer porque eu estou sem nenhuma música nesse celular. Então, você tem aqui a opção também da música. Voltando, você tem agora a opção também do som de notificação. Toda notificação chegar no SIM 1, você tem aqui o que você quer. Você pode mudar também. Vou colocar esta aqui. Toda notificação para o chip 1 é esta. E a do 2 também vou mudar. Pode ser esta aqui. Então, para o som de notificação do chip 2. Assim, você vai definindo. Esta opção, como eu não estou com o chip instalado nele para receber toque, deve ser bem interessante. Deixar seu telefone criar um toque de chamada único para cada chamada baseada no número de telefone que está levando para você. Você pode deixar ativada. Não ativei, porque eu não sei como funciona. Aqui, toque com vibração. Você pode até ativar também a vibração. Aqui o som de notificação nós já mudamos. E ainda tem aqui a vibração. Olha como pode ser a vibração. Longa. Ele está vibrando aqui. Rápida. Está fazendo rápido. Curta. Padrão. Ou tic-tac. Clique em OK. Mesma coisa para o outro. Você pode escolher também. Uma repetição rápida. Clique em OK. E assim você definiu a parte do toque, a parte da notificação, aqui também do seu celular e a parte de vibração. Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, estica o dedo no like, compartilha com os seus amigos, se inscreva aqui no canal, se você ainda não for inscrito. E até a próxima. E aí E aí E aí Vamos lá.